E aí gente do Youtube, grupo do Facebook, Instagram, Whatsapp, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, quem está falando aqui é o professor Josimar. De antemão já quero agradecer a todos os inscritos no nosso canal, muito obrigado. E a vocês novos que estão chegando inscritos, também muito obrigado. Nós temos aí mais de 500 vídeo-aulas, então dá uma procurada aí que com certeza você vai encontrar algo que lhe interessa. E aí eu venho aqui também gente, para avisar vocês que fechamos uma parceria com o professor Alex do Arte Safira. Onde vamos trazer várias aulas com ele, para que possamos trazer mais conteúdo com mais frequência para vocês. E essa junção de parceria só vai enriquecer mais o nosso conhecimento. Já aproveite, se inscreva no canal dele, Arte Safira, procure aí no Youtube Arte Safira. Se inscreva no canal dele, adicione o sininho para você receber os novos conteúdos. Eu vou deixar o link aqui do canal dele, do professor Alex do Arte Safira, para você se inscrever, tá bom? E já aproveita gente, mete o dedo aí nessa bagaça aí, se inscreve no nosso canal, compartilha, dá o like, para que o nosso canal tenha um crescimento mais rápido com vocês se inscrevendo. E vocês que estão assistindo o nosso conteúdo e não é inscrita, se inscreve. Então para fazer essa flor, é bem simples, tá? Então aqui, ó, eu vou utilizar, vocês podem utilizar duas, três, quatro, cinco pétalas, caso desejado, tá? Aqui eu vou utilizar quatro, o molde como sempre eu deixo lá no meu blog, tá? Arte Safira, artesanatos.blogspot.com.br O link eu vou deixar abaixo aí do vídeo, tá? Lembrando aqui, ó, que eu fiz esse molde aqui, fiz só essa parte pontuda. Agora, caso vocês desejarem fazer maior ainda, ó, fiquem tranquilos, tá? Vocês vão pegar aqui o frisador, vamos pegar aqui, ó, dá para vocês medirem, tá? Se quiser fazer com uma ponta maior, pode frisar ela aqui, deixar a ponta aqui para fora, tá? E depois vocês só esquentar a ponta e enrolar ela para ficar para trás. Ou vocês diminuem o molde, tá? Corta o molde um pouquinho menor aqui e deixa essa parte aqui com ponta, para daí sim frisar e ficar certinho aqui na peça. Mas mesmo assim, depois vocês vão ter que enrolar, no caso, essa ponta que sobrar, tá? No caso aqui, eu fiz uma pontinha bem básica, bem simples mesmo. Vou pintar aqui com o verde maçã, tá? Lembrando, isso aqui é como se fosse um copo de leite, né? Como se fosse não, né? Não é um copo de leite, mas tem vários nomes aí, que nem eu já falei aí no começo do vídeo. Só que, se vocês quiserem pintar de outras cores, fique à vontade, tá? Lá no Google Images, lá vocês encontram várias cores diferentes. Pincelzinho básico, tá? Espalhar aqui um pouco a tinta. Nada demais. Vou pegar aqui a esponjinha. E só espalhar ela. Tá? Até a metade só da flor. Como eu falei, não tem segredo. É bem simples e fácil, tá? Agora aqui, ó. Ah, tá. Eu só pintei também um lado, tá? Não pintei os dois lados, não. Só um lado que eu vou pintar. Agora a outra. No caso aqui, a folha e a sepa. No caso aqui, a folha. Eu vou pintar de verde oliva, tá? Se caso desejarem, pode pintar também com o verde pântano, tá? Ou um verde aí mais clarinho. Antes disso, o molde aqui na folha. Vou colocar aqui um arame encapado, tá? Esse arame aqui é o arame número 22. Vamos colocar aqui agora. Vamos apertar aqui. Prendeu bem. Tá? A sépula, eu inventei ela desse jeito. Se vocês quiserem fazer de outro jeito aí, ou até mesmo usar padrão, fique à vontade, tá? Mas lembrando que o molde delas vai estar no meu blog. Tanto da folha, tanto da sepa. Novamente aqui é só espalhar. Vou pegar aqui a esponjinha. E... Vamos começar aqui pela folha. Lembrando sempre, pessoal, esquentem bem, tá? EVA de 2 milímetros. Sempre numa área não muito ventilada, tá? E aqueça bastante o sanduicheiro antes de colocar o EVA. Tá? Aqui, ó. Perfeito, tá? Os dois lados. Agora vamos... Frente e verso. Excelente. E agora aqui, a folha. Se você quiser dobrar as pontas, é só aquecer. Você aquece e entorta assim com a mão, ó. Tá? Quem já fez aí as rosas ou viu os vídeos aí do buquê de rosas, eu mostro lá essa técnica também. Tá? Aí é com os dedos. Se vocês quiserem ir dobrando toda essa parte de cima, fica à vontade, tá? No caso, só essas duas aqui, pra mim, já tá bom. Tá bom? Agora é bem simples, tá? Vamos pegar aqui um arame galvanizado. Esse aqui é o arame número 18, tá? Vamos fazer aqui aquela velha curvinha. Vai ficar assim. Você encontra esse arame aqui em lojas de materiais de construção, tá? E também, não lembro se eu falei, mas as tintas que eu utilizo é aqui, no caso, é da marca Acrilex, tá? E a cola é da marca Tecbond, tá bom? Então, ó. Tá aqui dobradinho. O que vocês vão fazer? Vão pegar a cola. Vão tacar aqui. E vão girar. Tá? Não precisa ser muito, tá? É só um pedacinho bem pequeno mesmo. Tá bom? Feito isso. Vamos, como eu falei, pegar aqui as pétalas. Vou passar cola aqui, ó. Na parte de baixo. Tá? Quem já fez lírio, é o mesmo método, tá? Colocou cola aqui na borda. Vamos aqui, agora, colocar uma pontinha. Na outra. Tá? A pétala que vocês vão colar tem que estar por cima da anterior, tá bom? Vou colar aqui, ó. No caso, até a cor verde. Tá? Até onde a gente pintou. Feito isso, ó. Quatro pétalas. Agora vamos girar, tá? A última, que no caso era a primeira, a gente vai colocar aqui, cola a parte de trás. E agora é só pegar a pétala e colar na parte de trás dela. Tá? Vai ficar assim. Bom, é só pegar o miolo. Tá? Vamos colocar aqui, ó. Vocês verem até onde vocês querem que fique. Ficou ali, vocês segurem bem aqui na parte de baixo, ó. Só pegar, tacar cola. E aperte bem. Por aqui, assim, o arame cobre, né? Por causa do efeito floral, ele vai colar aqui no EVA e não vai descer, tá? Tá ok? Agora chegou aqui. Se quiserem engrossar bem o cabo, coloca aquele caninho, tá? Que eu já mostrei aí no canal fazendo em outras flores. No caso, na peone, se eu não me engano. Ela mesmo que eu coloquei aqui um caninho um pouco mais grosso, tá? Aí, depois, vocês passam em fita floral em volta desse cano. E daí sim, vocês vão pegar aqui a sépula e colocar. No meu caso aqui, eu não vou querer engrossar o cabo. Então, já vou colocar a sépula nela, tá? A parte que eu não pintei. Logicamente, vai ficar aqui por dentro. E agora é só girar. Então, agora é bem simples, tá? Peguei aqui o cabinho, tá? Quem não sabe fazer o cabinho, eu vou deixar no final do vídeo aí a videoaula mostrando como fazer, tá? Vou colocar aqui um pedaço aqui de arame, tá? Que vai ficar um de cada lado. Mas, antes disso, eu vou pegar aqui, no caso, a flor aqui do saia branca. E vou colocar... Nesse arame. Lembrando que a quantidade de folha é com cada um de vocês, tá? 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 Vamos deixar esses dois aqui. Vamos pegar aqui agora o cabo principal. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto